Agora. Mas o pastor então, um dia aparecer, ela foi resgatada, aquela ovelha sou eu. Em pasto ressecada, estava tosquiada, e vai o matador, estava desreguinada. Mas o pastor então, um dia aparecer, ela foi resgatada, aquela ovelha sou eu. Hoje em pastos verdes, na onde a vida é luz. Cuidada pelo pastor, ele se chama Jesus. Mas o pastor então, um dia aparecer, ela foi resgatada, aquela ovelha sou eu. Amém. Amém.